Olá, meus amores! Olha só quem apareceu para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, Loura Praiana oficial. Gente, eu vou fazer esse vídeo especial para falar o nome de cada um de vocês, aqueles que eu consegui escrever. Só que aqui tá muito baixinho, vocês nem estão me vendo, né? Vou buscar um banquinho ali, só um pouquinho, meus amores. Voltei! Loura Praiana, assim, agora sim, né? Acho que dá para ver agora, não dá? Deixa eu testar aqui. Será que dá para ver? Gente, hoje eu quero só estar conversando um pouquinho com vocês, tipo, estar falando alguns nomes que eu consegui, tá bom? Marcar no caderno, tá bom, meus amores? Então, vou estar conversando com vocês um pouquinho. Eu acho que dá para vocês dar, dá para ver, né? Deixa eu acender um pouco aqui de luz, aqui que parece que está escuro, né, gente? Parece que está escuro, né, meus amores? Então, eu quero estar falando um pouquinho, tá? O nome de vocês. Acho que eu consegui marcar, tá bom? Acho que eu consegui marcar alguns nomes de vocês, tá, meus amores? Se eu vou falar todos, me desculpa, me perdoa, tá bom? Mas eu vou estar tentando falar alguns nomes que eu consegui marcar aqui, tá bom, gente? Esses nomes que eu vou falar são do Loura Praiana, porque são dois canais, como vocês sabem, são dois canais, Loura Praiana e Casal Praiana, tá? Então, gente, olha, eu marquei aqui o nome de alguns, né? São amigos e amigas do YouTube. Gente, eu estou muito feliz, já são 51 amigos e amigas no meu canal, tá? Loura Praiana Oficial. São dois canais, como eu sempre estou falando, Casal Praiano, Praiano e Loura Praiana. Que eu já vi comentário de algumas pessoas perguntando, não é que o seu L desistiu do canal? Não, gente, são dois, tá bom? Casal Praiano Praiano e Loura Praiana Oficial, tá bom? Então, gente, eu marquei aqui, eu marquei no meu caderninho, simples e humilde, mas eu marquei, tá bom? Alguns nomes que vocês pedem, às vezes você fala, Ah, Loura, manda um beijo pra mim, manda um, fala o nome da minha cidade, aqui de Fortaleza, do Ceará, somos fã dos seus vídeos, aqui as pessoas, nós assistimos muito teus vídeos, né? Então, eu vou estar falando, gente, alguns nomes que eu consegui marcar, tá bom? Se eu esquecer, desculpa, desculpa, me perdoe, no próximo eu estarei falando, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, eu vou falar, começando pelo Alda, Aldabé, Alda, Ah, meu Deus, Alberto, não é? Alberto Ferreira, ele é de Pernambuco, beijo, meu amigo, desculpa aí por errar o seu nome, mas, é, tá mais assim, Beto Ferreira, né, tá? Beto Ferreira, Beijo, Beto Ferreira, de Pernambuco, é meu coterrano, o Mauro Calvacante, o Mauro, é do Ceará, Calvacante, Mauro, é do Ceará, beijo, Mauro, lá do Ceará, terra linda, o Josemar Almeida, é da Bahia, beijo, Josemar Almeida, o Nelson, o Nelson, é de Praia Grande, é de Praia Grande, beijo, Nelson, o Thomas, o Thomas Camilo, é do, é da Colômbia, beijo, Thomas, o Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, é de Fortaleza, beijo, Carlos Eduardo, de Fortaleza, gente, Ceará, Fortaleza, Pernambuco, nossa, são muitas pessoas que nos assistem lá, né, tem também o Marcos, Marcos é da Itália, o Marcos, só tá escrito Marcos, beijo, Marcos, lá da Itália, nossa, lá da Itália, olha só, beijo, Marcos, tem o Pedro Henrique, ah, esse Pedro Henrique, ele sempre comenta, ele sempre pede, beijo, o Pedro Henrique, é de BH, beijo, Pedro Henrique, o Nando, o Nando, é de Minas Gerais, também, beijo, Nando, o João Luiz, é de Formiga, Formiga, Minas Gerais, também, tá vendo, gente, só tem mineiro, beijo, o João Luiz, o José Soares, é de Recife, Pernambuco, eita, mais um conterrâneo da Loira Praiana, gente, José Soares, Recife, Pernambuco, eu sou pernambucana, nascida em Pernambuco, Recife, capital, tá, gente, Recife, então, José Soares, beijo, José Soares, de Recife, Pernambuco, ah, Maria de Socorro, né, a Maria de Socorro, beijo, Maria, gente, foi alguns que eu consegui, tá bom, foi alguns que eu consegui marcar, se tiver alguém mais e querer o próximo vídeo, tá bom, eu vou estar falando com muito carinho, com muito carinho mesmo, tá, gente, então, estou nessa tarde, só falando um pouquinho dos nomes que eu consegui, tá bom, deixa eu pegar uma água, gente, custou um pouco com sede, só um pouquinho, gente, é que a gente vai falando, vai dando um pouco de sede, hoje não é cachaça, hoje é água mesmo, gente, hoje é água, muita água, hoje, olha, gente, é realmente água, tá, olha só, loura praiana tomando água hoje, realmente é água, tá, não é só, só final de semana, dá pra vocês me verem bem aí, acho que sim, né, gente, então, eu só estou nessa tarde falando alguns nomes que eu consegui, tá bom, marcar aqui, se vocês quiserem que eu esteja falando mais e mais nomes, você coloca aí a cidade sua, tá bom, a sua cidade e o seu nome que eu vou estar no próximo vídeo falando, tá bom, gente, só consegui marcar esses, aí o próximo vocês vão estar falando, tá bom, e eu estou beando um pouquinho de água.